Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o manifesto dos intelectuais contra o pedido de impeachment da presidente Dilma. Nossa convidada é Maria Hermínia Tavares, professora titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E também pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Muito obrigada professora Maria Hermínia por estar conosco. Eu quero começar com os fatos do dia, porque hoje nós tivemos dois momentos, no PMDB e no PT, que chamaram a atenção. Foi divulgado que o PMDB lançaria um manifesto muito duro em relação a presidente Dilma, o governo dela, a política econômica e a maneira como ela conduz a relação política no Congresso Nacional. E o presidente do partido, Michel Temer, vice-presidente da República, entrou nessa parada e garantiu ao governo federal que o tom não será esse, vai ser revisto o manifesto, que essa agressividade vai ser contida. Também chamou a atenção o discurso do presidente Lula num evento do PT. O presidente falou mais de uma hora, um discurso candente. Mas o que chama a atenção é que o presidente conclamou o PT a apostar ao lado de Dilma, aprovar o ajuste fiscal, a colaborar para que a presidente tenha condições de superar a crise econômica e o país entrar nos trilhos e eles, inclusive, poder arrumar a vida deles. Porque o presidente Lula reconheceu, estamos que o PT está num momento difícil. O que eu quero saber da professora Maria Hermínia é que indicadores são esses, né? Temos aí uma trégua nessa contenda PMDB, PT, governo Dilma, ou apenas estamos observando um... Apenas não, estamos observando um movimento de união, de pacto, em busca de uma saída para o país. Bem, é difícil saber, as notícias são de hoje, mas tudo parece indicar que pelo menos a coalizão de governo está se aproximando do bom senso. Eu acho que há um consenso no país, que o ajuste é importante, que é necessário, que o país está vivendo uma crise muito profunda, que se o país não sair dela não há solução, nem política, nem econômica. E que tanto o PMDB como o PT tenham moderado o discurso, eu acho que é um bom sinal. Se vai durar ou não, não sabemos. Agora, precisa saber o que a oposição vai dizer. É, estava história, tem que ouvir o outro lado. Mas, professora Maria Hermínia, você assinou aquele manifesto dos intelectuais lançado na USP contra esses pedidos de impeachment da presidente Dilma. Por que você assinou? Porque eu assinei? Eu assinei porque, em primeiro lugar, eu acho que esse é um regime presidencialista, impeachment é um recurso, é um último recurso numa situação de crise muito grave, quando há indícios claros de mal feito por parte do governo, coisa que não me parece seja o caso. E, portanto, a presidente foi eleita, ela tem um mandato e é ruim para o país uma situação de impeachment. Nós vivemos um com o presidente Collor, a situação agora é um pouco diferente. O Collor não tinha nenhuma base, nem na sociedade, nem no Congresso. O PT tem uma base reduzida, mas tem. O impeachment vai ter um custo muito alto para o país, no momento em que o país tem que se concentrar em resolver o problema econômico, tem que se concentrar em sair dessa crise que está levando desemprego, que está produzindo desespero na população. Foi basicamente por causa disso, eu acho que o governo não é um governo competente, entretanto, ele foi eleito e ele está aí, e isso é ruim para o país, internamente e externamente, do ponto de vista da sua imagem no exterior, que um impeachment ocorra. Por isso eu assinei. Bom, então eu fico com a impressão que, assim, o seu grande motivo é a questão das consequências. Sim, sem dúvida. Num momento que já está difícil. Sem dúvida. Tanto econômicas quanto políticas. Vai sair um preço muito caro. O que nós estamos vendo é aí uma polêmica instalada entre juristas de muito prestígio, de muita credibilidade também, grandes nomes de estudiosos da ciência do direito, se colocando em posições que são contrárias. De um lado, quem é a favor do impeachment, com fundamento jurídico, mostrando que a presidente cometeu, sim, crime de responsabilidade, conforme previsto na Constituição, cabe o pedido de impeachment. E do outro lado, juízes intelectual, entendendo que não, que não há fundamento jurídico, que não há crime, etc. Então, nesse sentido, é que fica, independente das consequências, se eventualmente o lado que acha que ela cometeu o crime, tiver aí, depois de muito debate, comprovado. Então, um país fica com uma pessoa que transgrediu gravemente? Bom, em primeiro lugar... Isso faz sentido? Em primeiro lugar, direito não é uma ciência, muito mais uma ciência exata. Bom, aí não vamos entrar nessa polêmica, não vamos entrar nessa polêmica. Direito há sempre interpretações, e o que nós estamos vendo são interpretações da norma legal. Não vi nenhum jurista sério que tivesse dito que agora já existem as condições e os fatos que justificariam um impeachment. Se houver, daí o país discutirá, mas a discussão do impeachment veio antes das evidências, né? Não, já temos pedido concreto e entregue ao presidente da Câmara. Temos pedido concreto, mas não há as evidências... Não aceito ainda, não aceito ainda. Não aceito, as evidências não são claras, e, portanto, eu acho que é uma discussão ruim para o país essa. Não é uma discussão oportuna, eu acho que é quase uma insanidade das elites, no momento em que nós estamos vivendo uma situação tão grave. Não há nenhuma dúvida que o governo Dilma é um governo esvaziado, que a presidente negocia mal com o Congresso, que talvez até pudesse ter havido alternativas melhores à sua eleição. Mas ela foi eleita, o sistema é presidencialista e, até agora, a meu juízo, não há evidências de que o governo dela seja passível de impeachment. Esse manifesto dos intelectuais termina com uma frase. A sociedade brasileira precisa reinventar a esperança. A que esperança vocês se referem? Cada um tem o... Nesse manifesto. Eu acho que é a esperança de encontrar algum terreno comum que permita que o país, na verdade, realize o que me parece são as duas aspirações da população brasileira. Uma é a estabilidade e a outra é a inclusão. O país vinha numa rota em que garantia a estabilidade e estava promovendo a inclusão social. Eu acho que essa continua sendo uma esperança do povo brasileiro e da minha parte, falando por mim, é também a minha esperança. Se, eventualmente, a presidente Dilma passar por um processo de impeachment, e isso for aprovado pelos representantes do povo, na tramitação lá no Congresso Nacional, Para a questão de gênero, para a luta pela igualdade, de oportunidades, nós teremos um retrocesso de décadas? Será um prejuízo muito grande para as mulheres a definição de uma incapacidade da mulher presidente continuar governando o país? Temem que isso tenha essa repercussão? Eu acho que não. Eu acho que não. A questão de gênero está aí, os movimentos e as demandas estão aí. E, da mesma forma como há presidentes homens que não demonstraram competência, se for o caso, coisa que eu acredito que não será, está certo? Eu não creio que tenha impacto sobre essa questão especificamente. Obviamente, como mulher, eu preferia que ela tivesse sido uma boa presidente, no primeiro mandato e agora. Mas não creio que seja um retrocesso. Há outros, nós já tivemos prefeitas, nós temos senadoras, nós temos deputadas, ou seja, nós temos mulheres que estão aumentando pouco ainda a sua presença no espaço público. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gaberini.